E aí, tamo de volta com mais Total War Feral Dynasty. Eu avisei pra vocês que a gente ia continuar a nossa campanha, não é? Com o Almen Mass, que tá bem aqui. E nós vamos continuar. Vamos vir aqui e continuar o nosso ataque. A cidade de Kempi. Eu acho que é melhor fazer um cerco agora já. E peitar os dois exércitos. Tanto a guarnição, que é bem poderosinha, quanto os inimigos mais fracos. Vamos lá. Faz aqui um cerco maneiro. Só que eu vou fazer um negócio aqui com esse exército aqui, cara. Eu vou recrutar mais um guarda real de Koppesh. E talvez eu recrute um machadeiro desse aqui, ó. Guarda do Faraó. Esses caras são muito poderosos. É bom ter um desses caras aqui. Vamos recrutar. A gente gastou uma grana com ele. Vamos pegar uma grana... Uma comida aqui. A Neb, a gente tá perto dos Ititas, né? Vamos tentar ser amigo do... Vamos fazer pacto de não-versão com a facção do Ramses aqui. Vamos pegar bastante comida. Com esse cara aqui. Ele quer bronze e dinheiro. Ele quer dinheiro. Caramba, ele... Olha isso, cara. Eu vou aumentar a comida que ele... Que ele tem aqui. Deixa eu ver. 20 mil não dá. 14 mil. Não dá. 12 mil não dá. Ah. 12 mil e 50. Pronto. Obrigado pela comida. E nós fizemos um pacto de não-agressão com a facção do Ramses ali. Deixa eu olhar aqui o poder da coroa. Ninguém consegue disputar esses Luka. Eu vou destruir eles eventualmente, tá? Eu não quero forasteiros em nossas terras egípcias aqui. Vamos acabar com eles aqui. Vamos tirar esses caras da corte. Ameaça esse maluco aqui já. Ameaça aqui. Já prejudica esse merda aqui. Fofoca aqui. Conexões. Deixa eu ver. Deixa eu melhorar aqui meus bônus aqui. Esse cara é meu vassalo. Esse cara aqui é meu vizinho. Ah. Ah. Eu acho que eu tô em guerra com ele, né? Eu vou entrar em guerra com esse cara. Vamos começar a desfalcar esse maluco aqui também. Vamos começar a desfalcar ele porque ele vai acabar declarando guerra contra nós. O Oasis de Kurkur não pode revoltar. Eu acho que eu vou desfazer isso aqui. Pra manter... Manter pelo menos uma produção alta ali. Faz isso aqui pra não revoltar. Eu vou melhorar essa região aqui. Cara, tá dando tudo certo. Nossas construções, elas estão indo bem. Na pata. Ahm... Bronze eu não preciso mais. Invasores Libu. Ahm... Pra amar contra. Vamos chantagear esse cara aqui. Pronto. Caramba, dá pra ver todas as tramas da corte agora. Eu gastei uma grana, mas foi bem. Foi bom gastar aquela grana. Eu tenho esse exército poderosão descendo aqui de Libus. Eu vou vir direto pra essa região aqui. Ahm... Deixa eu ver. Acho que eu vou é ruxar, na moral. Vamos vir aqui. Vamos ruxar aqui. Os Libus não sofrem atrito no deserto, né? Eu posso ruxar aqui e tomar a cidade ali. Enquanto o Amemé se cura. Sei lá. E tem um maluco aleatório aqui. Deixa eu... Deixa eu continuar indo aqui. A guarda real perde vida, mas os Libus não. Esses caras aqui, mais fraquinhos... Eu tava usando eles pra chegar justamente... Do outro lado ali. Que é o lugar onde eu vou... Putz. Eu vou precisar de unidades melhores aqui. Eu vou montar um exército melhor pra enfrentar os inimigos desse lado aqui. Provavelmente eu vou brigar com esse cara aqui. Ele é muito hostil a mim, ó. Esse cara me odeia. Guerra contra Ken... Kentmin... Esse cara me odeia. Esse cara me odeia. Eu vou precisar vir pro território dele aqui, ó. Pra conseguir... Fazer um exército novo. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Aqui só tem Libus. Arque... Rapaz. Vai todo mundo embora. Foi mal aí. Eu vou mandar geral embora aqui. Vou mandar geral embora e... A gente vai recrutar um novo exército aqui dentro. Um novo exército composto por nativos aqui pra poder andar nesse deserto aqui. Senão a gente tá ferrado. Vamos lá. Vamos passar o turno. Bonitinho. E se embora. Fomos atacados aqui. Eu acho que dá pra lutar contra essa guarnição. Mais o exército de reforço. O exército principal é bem poderoso. Guerreiros de Copeste do Alto Egito. Lanceiros do Alto Egito. Cara, vai dar uma bela briga. Vamos lá. Vai ser uma ótima luta isso aqui. Simbora. E vamos lá. Vamos vir por aqui que os reforços inimigos virão por aqui. Eu vou lutar no meio do mato. Isso vai me dar uma cobertura no meio das árvores aqui. Vai me dar uma segurança. Vamos, meus guardas de Copeste. Aos cara, maluco. Vamos lá. Não tem ninguém aqui. Por enquanto não tem ninguém aqui. Era pra ter uns caras aqui. Vamos vir direto pra cá. Rapaz, não tô vendo ninguém. Eu tenho uns bônus legais aqui. Mestre Lanceiro. Olha só os caras aqui. Olha eles aqui. Vou atirar no general aqui. Esse general tá morto. Esse general aqui tá morto. Já era aqui. Vem pra cá. Cerca aqui. Matamos o general inimigo aqui. Vamos lá. Bota os malucos aqui. Bota todo mundo aqui certinho aqui nessa direção. Pronto. Agora sim. Pra cá. Pra cá. Caramba, tão tacando fogo aqui no mato. Aí é foda. Nossa estratégia vai demorar, dar certo, mas a gente vai conseguir. Mata os caras aqui. E quem tá tacando pedra na gente, eu vou simplesmente ignorar. Vem pra cá vocês. Não tá matando, né? Isso é uma boa. Vamos charjar com esses caras aqui. Esses malucos do machado aqui. Vamos lá. Pronto. A guarda do alto Egito vai dar conta de matar bastante gente aqui. Vem pra cá. Eu acho que eu vou mirar aqui. Mirar aqui. Nesses caras aqui agora. Então vem aqui certinho. Esse espadachinho aqui. Ataca aqui bonitinho. Nossos lanceiros estão tancando todos os caras aqui. Nossos machadeiros estão arregaçando os malucos aqui. Vou tacar a lança ali. Não, pera aí. Você fica aqui. General. Mira aqui. Tem um cara parado aqui. Esses caras jogando pedra na gente não vão dar dano nenhum, cara. A gente tem tanta armadura que a gente tá salvo aqui. Ah, tá passando um avião no fundo. Se vocês ouvirem aí. Um baita de um aviãozão no fundo não é culpa minha, tá? Beleza, ganhamos aqui. Vamos lá. Vamos bater nas costas aqui. Com esses caras aqui. Levaremos o poder dos Cuxitas pro Egito inteiro. Vamos escurecer o Egito. Mata todo mundo aqui. Esses caras aqui tão jogando bastante lança aqui. Aí, matamos um general inimigo já. Acabamos com o general dos caras. Já vamos vir pra esse lado aqui. Nossa munição já acabou aqui. Esse exército aqui não tem bônus de munição, né? Isso é só o Amen Mask que tem. Ele é o único general que possui esse bônus. De dar munição pros soldados. Esse cara aqui. Nosso general tá lutando. Ele é burro. Vamos meter tiro aqui. Atira. Pronto, tá matando todo mundo aqui. Ótimo, obrigado. Alright. Manda esses guerreiros núbios aqui. Por que não, né? Vem pra cá você. Os caras tão fugindo. Foi como eu falei. A gente ia ganhar muito fácil a batalha contra... O exército da guarnição dos caras. Vamos correr atrás dos fundeiros aqui deles. Beleza, tá acabando a munição aqui. A munição tá acabando aqui, mas a gente vai ganhar aqui. Eu vou dar os últimos disparos aqui no inimigo, aqui nas costas, aqui. Vamos lá. Quieto aqui. Esse lanceiro vem pra cá, flanquear. Esse lanceiro vem pra cá, reforçar aqui, junto desse cara aqui. Beleza. Acabou. Caramba, foi uma super batalha essa porra, hein? Humilhação total. Beleza, botão pra correr aqui. Destrói todo mundo. Acabou. Não vou nem caçar esse último general ali. Olha os caras voltando aqui. Ah, morreu. Acabou. Fugiram. Eu vou chamar essa batalha de Batalha do Matagal. Vitória acirrada. Aê, foi uma boa batalha. Tenho que dizer. Foi uma ótima batalha. A gente ganhou bastante legitimidade. 16. Matamos pra cacete. Eu vou me curar. Trama desmascarada? Cara, não. Eu sou rico porque eu cancelaria a minha trama. Ameaça aqui. Pronto. Tá no nível máximo, não tá? Não tá no nível máximo, não. Vamos lá. Faz fofoca aqui. Faz fofoca de... Não dá. Só no próximo turno. Droga. Vamos vir aqui. Oásis de Curcú. Eu vou fazer uma parada aqui de... Olha, dá pra fazer um obelisco. Vamos fazer um obelisco pra dar legitimidade pra gente. Aqui a gente vai fazer comida. Perfeito. Aqui em Nubit Bronze. E sobrou a região de Tua pra dar um upgrade. Nosso general chegou aqui. Justamente é onde vamos recrutar nosso exército de Libus. Cinco lanceiros já. Já mete cinco lanceiros aqui. Essa unidade tem vigor poderoso. Essa unidade atira em movimento. Cara, não quero saber de atirar em movimento. Acho que... Aqui, pronto. Mais munição. Era o que eu queria. Era o que eu queria. Era mais munição. Perfeito. Vamos atacar a cidade de Bar. Ela tem reforço, não tem? Vamos prender o reforço com a Menmez aqui. Pronto. Prende os reforços aqui. Não vai ter reforço dessa guarnição aqui. Pra ajudar a cidade ali. E a gente vem com esse exército aqui e destrói os caras aqui. Nossos Libus vão arregaçar esses caras aqui. Tem um cara lá dentro. Caramba, eu acho que eu não dou conta de lutar contra todo mundo. Vamos fazer o seguinte. Vamos esperar. No campo de batalha eu consigo ganhar. Lá dentro eu acho que eu não consigo ganhar. Vamos ver aqui. Vitória acirrada. Eu vou perder um pouco de vida aqui. Mas eu acho que vale a pena. Vamos tomar essa cidade aqui. Ninguém vai morrer, não. Aê. Aê. Tomamos a cidade. Perdemos um pouco de vida, mas não tem problema não. Esfoliar e ocupar eu acho besteira. Vamos só ocupar. Eu vou precisar dessa província aqui em perfeito estado ou quase. Para poder... Para poder produzir as coisas que eu quero. Deixa eu ver. A área do festival de verão é justamente uma das coisas que eu queria. Eu queria muito isso aqui. Eu vou fazer estrutura de alimento, então é bom ter isso aqui. Quebrou aqui esse negócio aqui. Deixa eu ver. Não tem muito que eu precise fazer aqui, não. Deixa os caras enchendo a vida deles aqui. Ó, dá pra recrutar umas carruagens do Alto Egito aqui. Mas eu não quero, não. Dá pra recrutar uns guerreiros de massa e... Massa machado. Talvez seja útil, né? Vamos recrutar. O prédio vai ser destruído. Então esses caras não vão ser recrutados, não. Eles vão sumir. Provavelmente. Vamos desfazer isso aqui, esse forte. Eu não tô precisando de forte, galera. Agora que eu percebi... Eu não tô precisando de forte. Porque não tá tendo uma invasão de povos do mar. Né? Só precisa de forte quando tem povos do mar invadindo. Vamos vir aqui. Obelisco. Aqui tá sendo reparado. Eu acho que eu vou poder fazer um obelisco aqui. Deixa eu... Eu vou desfazer isso aqui. Daí eu vou poder fazer o prédio novo aqui. Obelisco negro. Obelisco negro da influência. Pedra, bronze e ouro. Legitimidade, ponto. Isso aqui é maravilhoso, cara. Nossa, isso aqui é bom demais, cara. Vamos passar o turninho. E rezar pra ser atacado por alguém. Vamos lá. Pacto de não agressão com os descendentes do Menepta. Eu não vou... Eu não tô afim de fazer pacto de não agressão com eles. Porque... Eles têm vassalo. Eles são bem poderosos, cara. E eu vou precisar tomar essa região aqui. Eu vou precisar tomar essa região aqui pra poder fazer outras coisas. Não vou fazer pacto de não agressão com eles, não. Eu vou ter que brigar com eles. Atacaram nós. Olha... Eu vou dizer pra vocês que a chance de ganhar é pequena. Mas eu acho que vale a pena o risco. Vamos ver o campo de batalha? É... Não tem floresta. É um terreno aberto. Eu acredito que dá pra ganhar isso aqui. E bota lanceiro no morro e vamos. Salva. Simbora. Vamos lá. Simbueiras. Os Libus vão dar um belo dano nos caras no caminho, eu acho. Se a gente perder, eu simplesmente volto o save. Porque eu não sou otário. E vamos lá. Eu vou usar a carruagem que meio... Meio cambaleante aqui. Ela vai dar um... Vai dar um dano nos caras aqui. Vamos vir pra essa beirada aqui. Cadê meus inimigos, hein? Porque eles não estão aparecendo. Que estranho, né? Ah lá... Eu gosto de usar a carruagem nesse tipo de terreno aqui, meio rochoso. Eu acho bem... Bem interessante. O uso de carruagem nesse terreno faz todo sentido. Vamos lá. Olha os caras atirando em mim. Eu tenho que tomar muito cuidado. Porque não é porque o cara errou o tiro... Que ele não vai me matar. Esse jogo tem uma parada envolvendo a mira dos personagens aqui. Que é foda. Vamos vir aqui com a carruagem. Eu preciso matar a carruagem que está vindo pra cima de mim também. O exército deles é muito maior e tem uma qualidade grande de tropas. Eu preciso matar o excessivo deles aqui. Vamos atirar aqui. Pronto. Vamos usar meus Libus aqui. Pra atirar no meio lá. Eu vou pegar essa carruagem que eu vou dar a volta aqui. Aqui é bem alto. A carruagem pode brincar aqui. Beleza. Os Libus mataram aqui... Essas unidades aqui. Acabou. Deixa eu vir aqui com os arqueiros. Vamos continuar atirando agora aqui. Vamos acabar com esses caras aqui. Vai, maluco. Eles são caminh... Aí, pronto. Atirou. Caramba, eu pensei que eles fossem caminhar tudo aquilo ali. Mas não caminharam, não. Bom, aqui, ó. Vem pra cá. Vem pra cá. Parece que tá funcionando aqui devagar aqui o... Vamos reforçar aqui com os lanceiros. Eu vou afastar os Libus aqui. Afasta aqui pra não morrer. Pelo amor de Deus, Libus. Meus arqueiros. Vem pra cá você. Vou atirar nas carruagens inimigas aqui que tão vindo. É o jeito. Vamos lá. Se a gente não... Matar esses caras, a gente tá ferrado. Vamos lutar aqui. Vamos lá, guerreiros da areia. Sand Warriors. Charge aqui. Eu vou atirar ali no meio, né? Vamos chargear esses caras aqui com os machadeiros. E duas mãos. Tá dando certo aqui. Vamos vim aqui. Meu irmão, tá funcionando. A gente tá atirando na carruagem dos caras ali. Parece que tá funcionando. Vamos dar a volta aqui. Ô, caralho. Vem pra cá. Beleza. Atira aqui. Botão pra correr aqui. No que bota pra correr aqui. Vem pra cá. Nossa carruagem matou a carruagem deles aqui. Perfeito. Vem pra cá. Eu sabia que dava pra ganhar isso aqui, cara. Vem pra cá. Vamos lá. Vamos vim aqui. Ataca aqui. Junta aqui. Dá pra ganhar essa merda aqui. Tem que ser aqui no meio. Se não for aqui no meio, a gente vai perder. Vamos lá. Reto aqui. Atira aqui no meio. Se a gente não matar os caras aqui no meio, já era. Ataca aqui com os Libus. Pronto. Machadada nas costas aqui. Aqui a gente ganhou. Ataca aqui. Enquanto isso, a gente mete flechada aqui. Ó, os caras já tão correndo já. Vamos atirar aqui com as carruagens. Tem uns caras tentando passar aqui, atropelar, encher o saco, mas não vai conseguir não. Atropela aqui com a carruagem. Perfeito, cara. GG, maluco. Atropela aqui com o que sobrou. Olha só. Eu tô curtindo o desafio agora. Os caras no Baixo Egito, eles têm unidades tão fortes quanto as nossas. Embora nossas unidades de Libus sejam capazes de encher o saco dos caras. Olha isso aqui, maluco. Olha esses lanceiros aqui. Olha esses caras aqui. Eles nem têm roupa direito. É um couro de cabra e eles andam descalços. E os caras deram uma surra nos malucos com a armadura de icopeste na mão. GG. Os caras deram uma surra nos malucos com a armadura de icopeste na mão. Os caras deram uma surra nos malucos com a armadura de icopeste na mão. Os caras deram uma surra nos malucos com a armadura de icopeste na mão. Pedra por comida? Eu aceito. Colonize um povoado arruinado. Destrua a facção. Arranjar um casamento. Eu vou destruir os caras. Vamos lá. Aqui é o seguinte. Destrói aqui com a menace. Mata ele, vovô. Um outro passo mais perto dos meus objetivos. Devasta. 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 De qualquer modo. Seria maneiro se as unidades envelhecessem junto com o general, né? Se mostrassem sinais de velhice no rosto dos soldados também. Mas isso é pedir demais da Creative Assembly, né? Eu entendo que é pedir demais das pessoas. Pronto, morreu. Toma aqui a região. É nossa. Beleza, a gente vai se curar pra cacete agora. Será que eu deveria começar a fazer um recrutamento de nativos aqui? Ou não vale a pena? Acho que não vale a pena não. Vale a pena só recurso aqui. A melhor coisa que a gente pode fazer aqui. Comida. Vamos fazer um templo de... Um templo de Amon aqui. Vamos consertar o que tá quebrado aqui. Vamos fazer agora... O prédio aqui de produção. Cuxita. Aqui a gente faz... Deixa eu ver... Religião. Faz Amon. Aqui faz recurso. No último eu vou fazer um obelisco. Fazer um obelisco pirocão pro céu. Desfalcar. Desfalcar. Pronto. Cara, todas as minhas tramas tão dando certo aqui na corte. Aqui em Werhat Resit eu vou ter que fazer unidades, né? Inevitavelmente. Influência alta da satisfação. Vou pegar isso aqui. Primeiro eu vou pegar isso aqui. O rapaz aqui tomou a região aqui. Pega aqui o bônus aqui. Cadê os inimigos? Ah, tem uma cidade aqui chamada Ubatuba. Ubatuat. O nome da cidade. Ahn... Aquetaton. Caramba. A antiga cidade de Aquetaton. Eu acho que eu não tenho como colonizar ela não. Só se eu pegar o legado, né? Eu acho que só se eu pego o legado de Aquetaton eu consigo colonizar Aquetaton. Eu vou... Talvez eu volte pra Uazet. Uazet. E eu construa novas unidades nativas. Talvez seja mais interessante fazer isso com esse exército aqui. Vamos fazer isso. Vem pra água aqui. Vamos vir pra essa região aqui devagar. O rapaz recrutando aqui vai continuar aqui recrutando. Vamos lá. Ahn... Eu vou precisar de arqueiros núbios. Eu acho que eu não vou recrutar os arqueiros de arco longo. São cá. Deixa eu ver. 288, 40. 276, 30. Os arqueiros libu são o quê? 229, 39. Os arqueiros libu têm letalidade. Eles são bons. Eu acho que eu vou fazer um exército só de libu. Eu não vou recrutar nenhum exército poderoso. Não vou recrutar nada muito poderoso aqui. Ahn... Vamos recrutar guerreiros libu, machado. Ahn... Não tem mais nada pra fazer aqui. Vamos ver aqui agora a construção especial. Obelisco. Como que eu dou início ao obelisco? Peraí, 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 peraí. Cancela isso aqui. Como que eu dou início ao obelisco? Ele é iniciado aqui? O local tá ocupado por... Ah, é aqui, porra. O local pra construir o obelisco é aqui. Caramba, eu não sabia. Eu não sabia. Eu não sabia, papai. Esse cara... Aí, voltou ao normal. Então eu só preciso destruir esse negócio aqui e fazer o obelisco. No próximo turno. Ahn... Deixa eu ver aqui se eu posso escurecer a família de alguém. Esse cara aqui já é preto. Esse cara é preto, esse cara é preto. Cara, o Egito... Olha isso, velho. Olha. A do Menon não tem o que fazer. Eu já falei que eu vou escurecer os cananitas, né? Eu não consigo escurecer a família de mais ninguém, né? Tá todo mundo da mesma cor já. Viva a miscigenação. Vamos lá, vamos passar. Aê, já podemos dar início à construção aqui. Vamos ver. Fundação. Caramba, tem que dar pedra. Ahn... Vamos lá. Adicionar unidades à guarnição. Ahn... Deixa eu ver. Guarnição pesada. Vamos botar uma guarnição média. Pronto. Bota uma guarnição média. Será que os inimigos vão tentar invadir enquanto a gente faz aqui? Tem como atribuir especialistas, mas eu não tenho ninguém. Inscrições, piramídios, babuínos. O quê? Tem como colocar uns babuínos aqui? Vamos ver aqui. Obelisco negro. Tá dando início à obra aqui. Eu não sabia que tinha como colocar guardas ali. Então, daquela vez que a gente encontrou a construção do set, tendo início... Ela tinha uma guarda só. É porque já tinha dado porrada nela, né? Ahn... Vamos vir aqui. Um mercado de ouro. Escritório do cobrador de impostos real. Caramba. Eu vou fazer isso aqui. Precisa de cinco de mão de obra. Eu vou fazer. Deixa eu ver aqui. O templo de Amon. Vou colocar em nível alto aqui. Essa região aqui... Eu preciso melhorar a questão da ordem pública aqui. Não dá pra dar um mole desse agora. Dá pra tomar aquela cidade ali agora? Deixa eu ver. Dá pra tomar a cidade. O Amon Mast tem que sair daqui. Eu não vou ficar marchando pela areia com ele, não. Sai daqui. Melhor coisa que você faz, velho. Vamos vir pra cá. Cara, ele tá muito velho, galera. Ele tá todo chupado. Olha como é que ele tá. Olha a secura do velho. Tá todo chupado. Será que o filho dele, quando ele morrer, vai absorver... Deixa eu ver... As habilidades dele. O Ninlote. Essa região aqui é parte de quê? É região do meu território aqui. Eu acho que eu preciso tomar essa região aqui. Vamos recrutar o nosso filho aqui. O Ninlote. Subiu um pouquinho o custo administrativo. Não tem problema. Deixa eu ver... Ele sobrevive na areia, o filho dele. Não preciso colocar muitos talentos nele, não. Escudo pequeno. Caramba, queria ter um... Ah, o Ninlote tá com a... Tá com o item que eu queria. Que é a ponta de flecha com enxofre. Aí. Agora sim. A letalidade desse general aqui aumentou. Vamos vir aqui. Vamos subir aqui. Vamos colocar umas tropas aqui dentro. Que a gente não vai mais usar. Que seriam os porreteiros, no caso. Eu não vou mais usar esses porreteiros aqui. Esses guerreiros de clava. Vamos vir aqui. Provavelmente eu vou usar... Guerreiros de Copesh, na verdade. Eu vou usar uns caras de Copesh. Carruagens seria uma boa, né? Carruagens do Alto Egito. Recruta umas duas carruagenzinhas. Recruta dois guerreiros de massa. Recruta mais um guerreiro. Um guerreiro de Copesh. Não, recruta mais ninguém não, tá? Já deu o máximo aqui. Mas eu vou estar recrutando provavelmente guerreiros de Copesh. Nessa altura do campeonato. Agora é o seguinte. Nós temos que chegar rápido aqui, né? Eu vou destruir esses caras aqui. Que já foram meus inimigos. Eu vou acabar com eles. Que é Seth, Sean. Só que eu não sei se eu vou colonizando. Ou eu vou por cima. Acho que eu posso ir colonizando. Eu não posso. Carruagens é tudo. Pega o bônus aqui com sete. Pega o bônus aqui de negociar aqui. E vem direto pra cá. Vou recrutar mais dois machadeiros aqui. E dois caçadores. Pronto, chega. Esse exército aqui já tá bom. Não vou ficar mais recrutando ninguém aqui, não. Eu preciso de comida. Vamos lá. Quem não precisa de comida? Ahn... Você? Caramba, o cara tem muita comida, doido. Vou te dar... Eu vou te dar bronze aqui. Vamos lá. Caramba, ele precisa de... Ô, cara. Vamos diminuir, então, a quantidade de comida que você vai me dar. O que é isso, cara? Opa, 3.600... Certinho. Subi. Vamos lá. Pronto. Certinho. 3.600, certinho. Aqui a gente espera, porque quando a gente construir o prédio especial aqui, escritório do cobrador de imposto real, vai ser muito bom pra nós. Bom, vamos atacar. Quando a gente atacar a cidade de... Ubatu Duat, eu falo Ubatu, porque eu sou retardado, a gente vai destruir e ganhar muita comida no processo. Ó, tem um cara aqui. Uh, vamos lá. Vamos atacar direitinho. Vamos fazer direito, que a gente ganha a batalha sem perder muita gente. Uh, sim, mas deixa eu ver o mapa rapidão. Eles vão receber reforços e eu vou matar os reforços no caminho. Ou não. Acho que eles vão receber. Provavelmente. Ou eu luto... Não, vou lutar na cidade. Eu conheço essa cidade aqui. Essa cidade é aquela cidade que a gente desce. A gente começa em cima, é um morrinho. A gente vai ter vantagem porque a gente tem arqueiro bom. Vamos lá. Ah, vamos lá. Aproxima aqui. Será que esses caras aqui virão por... Ó, eles aqui. Vamos meter flechada aqui já. Eu conheço esse mapa aqui, mano. Esse mapa é fácil de lutar. Já vamos meter flechada aqui. Vamos acabar com esses caras já. Vamos ir pra cima com esses caras aqui. O general na carruagem fugiu. O general vazou. Já vamos acabar com os caras aqui rapidinho. Deixa eu ver aqui. Vamos atropelar os caras aqui. Atropela aqui agora. Não pode perder o momentum com as chariotes. Eu tô morrendo pro meu próprio arqueiro aqui. Tá foda. Vamos vir aqui. Pronto. Já era aqui. Pras carruagens inimigas aqui. Pros inimigos aqui. Nossas carruagens arregaçaram eles. Bota pra correr aqui. Machadada. Ataca aqui, desgraça. Tá faltando só esses caras aqui. Melhor coisa que pode fazer é matar esses caras logo. Ó aqui. Ó que trouxa aqui. Pronto. Tá fugindo já. Beleza. Os reforços que seriam as unidades mais poderosas já morreram todos. Acabou aqui, ó. Cercamos o cara aqui no canto da parede. Acabou. O segredo agora é botar geral pra correr agora. Eu vou invadir por aqui. Sem medo. Vamos lá. Vamos botar nossos arqueiros aqui na frente. Atrás deles. Vamos botar os espadachinhos aqui. Os espadachinhos pra arregaçar aqui. Tem uma pequena chance. Eu já vi isso acontecer algumas vezes. Do general inimigo. Dá a volta e tentar pegar a gente. Ó o cara aqui. Pronto. Botão pra correr aqui. Acabou. Esses caras vêm pra cá. Direto. Vêm pra cá vocês também. Tem uma chance dos caras darem a volta com as unidades aqui. Tentarem matar a gente. Eu já vi muito isso acontecer. Pronto. Extermina aqui com os caras aqui. Acabou. Entra aqui devagar. Sem medo. Beleza. Vamos matar esses lanceiros aqui. Mata tudo. Mata tudo, meus arqueiros. Meus arqueiros nus. Meus arqueiros peladões. Mata tudo. Nossa. General vem pra cima aqui. Ai, papai. Nossa, os Libus apanharam aqui. Vamos vir aqui. Caralho. Bateram nos Libus aqui. Bateram nos Libus. Me acuda. Me acuda, minha filha. Vem geral pra cá. Pronto, o general morreu aqui. Seja lá o que foi que ele tentou fazer aqui. Ele morreu aqui tentando. Vamos lá. Os caras estão dando fogo amigo aqui. Burros. Burros. Vamos lá. Atira lá do outro lado ali. Ó, ó, flechada voando aqui. Death from above. Toma. Toma. Ó, essa campanha do Amen Mass, ela de verdade me motivou. As outras campanhas, elas me desmotivam. O tempo vai passando, a gente vai ficando tão poderoso que não dá vontade de fazer as outras. Mas essas campanhas aqui estão me dando vontade de jogar. Ó, mais um general aqui, ó. Eu vou chamar esse exército inimigo de esquadrão suicida, Bater. Por que que eles estão vindo pra cima de mim que nem louco? Vamos vir aqui com a nossa carruagem aqui. Vamos atropelar aqui. Aqui parece que já morreu a maioria já. Carruagem vem aqui. Ajuda a atropelar os caras aqui. A carruagem ajuda bem a atropelar, né? Vem pra cá. Atira ali. Vem aqui com esses caras aqui. Black in the sky. Escureçam os céus. Com suas flechaditas. Beleza, acabou. Ganhamos a batalha. Aê. Aê. Incontestável. Maluco, acabou pra você. Tudo bem que a animação é de espada, mas foi foda. Beleza. Os arqueiros mataram a Bessa. Acho que a gente acabou com os nossos inimigos, né? Não acabamos com eles ainda não. Não morreram ainda não. Caramba. Tira em movimento é tão ruim que eu vou tirar. Eu vou pegar... Vamos pegar isso aqui de não sofrer desgaste. Porque aí as nossas unidades, elas vão sobreviver ao deserto. É justamente o que eu preciso no momento. Armadura lefe. Espada cananita. Pronto. A gente tá próximo de canaã. Mete uma espada cananita nele. Decreto. Produção de recurso? É a melhor coisa que a gente pode fazer aqui, né? Bota produção de recurso aqui. Vai ser um lugar que produz recurso. Melhor aqui. Fazendo isso aqui, a gente recupera a mão de obra perdida, né? Deixa eu ver... Eu acho que eu vou descer aqui com a menmes e começar a atacar meus vizinhos aqui. Arqueiros mediais de elite. Caramba, os caras têm unidades mediais, velho. Ó, 16, 16, 20. Caralho. Só tem exército foda, cara. Vou ter que começar a lutar contra meus vizinhos. Eles possuem grandes jardins, que é aqui em cima. Que é o que eu preciso pra construir a parada que eu quero, né? Eu acho que foi por isso que o Menepta demorou tanto pra morrer. Porque o cara criou um império muito poderoso aqui. O cara conquistou a porra toda, demorou um ano pra morrer. Quase não trigava a guerra civil. Quer dizer... Podia trigar a guerra civil no começo, mas eu não quis. Cadê? Falta o que aqui pra matar nossos inimigos aqui? Eles não têm mais província. Não tem. Tem só um exército aqui. Tem só um exército aqui. Esse exército aqui vai me atacar e vai acabar se matando. Tem só um general aqui. Esse filho aqui... Só no próximo turno que ele vai se mexer. Beleza. Ruler of all Egypt. Vamos vir pra cá com ele. Eu vou ter que tretar com os caras. Eu não sei se eu tenho impacto de não agressão com eles. Deixa eu ver. Não tenho. Eles são muito poderosos, cara. Caramba, eles têm 15 territórios. São poderosos pra cacete. Dá pra confederar ou fazer aliança defensiva? Nem ferrando eles. Meu Deus. Eles são do Baixo Egito, né? Eles são da realeza, né? Esses caras devem me odiar muito. Eu luto pelo Egito. Bem, o que eu posso fazer para você? O Ramsés nem pensar. O Ramsés não, né? Essa facção aqui. Que seria a facção do Ramsés. Caramba, cara. Vamos vir pra essa região aqui. Vamos entrar no deserto. Então eu vou ter que pegar uns talentos aqui bons. Velocidade e reposição pra unidades núbias. Eu vou ter que tirar isso aqui. E colocar a imunidade a desgaste. Pra eu não perder vida no deserto aqui. Porque aqui vai ser o nosso campo de batalha. Nas próximas... Nas próximas... Nos próximos 20, 30 turnos, talvez. Vamos passar. Ah lá, o cara fez um ataque. O ataque de auto-infligir morte à própria vida. Adeus. Adeus. Acabamos com a facção deles. Acabou. Destruímos o cara. Acabou. Ganhamos. O menino atingiu maioridade. Olha. Uma criança nasceu. Caramba. Ah lá, mais um filho general. Ele é branco. Ah, deixa eu ver. Arranjar casamento. Nossa família é virtuosa, ó. Caralho, oração, moral. Eu tenho que arranjar casamento pra esse filho aqui. Vamos ver. Ah... Eu vou querer ser amigo da facção do Ramses. Será que um casamento seria bom? Um casamento político? Vamos lá. Meu filho. Ó, 24 anos. Olha só. Não tem casamento... Cara... Mente genial. Olha. Vamos buscar acordo. Eles querem que eu pague. Eu vou... Eu vou... Eu vou casar porque essa filha é branca. Eu vou escurecer a família do cara. Pronto. Casei um filho com os caras lá. Fazendo isso, a postura com eles vai subir bastante. E eu não vou ter o Ramses como meu inimigo. Eu não quero que o Ramses seja meu inimigo. Eu quero que o Ramses seja meu... O Ramses. A facção dele seja minha aliada. Né? O Viceroy do Kush é o mais válido. Não quero brigar contra esses caras aqui. Desconto disponível na corte. Com a voz dos deuses, eu declaro essa corte em sessão. Vamos botar isso aqui do jeito que a gente precisa aqui. Cara... Daqui a pouco eu consigo mais legitimidade e entupo esse lugar aqui de... De soldado. De filho ali naquela corte ali, né? Meus filhos são meus soldados. Ah lá, fiz o obelisco aqui. Legitimidade, satisfação. Ele ainda bufa as províncias adjacentes. Isso é bom pra caramba. Na pata, precisa tomar cuidado pra não revoltar aqui. Aqui eu vou fazer essa porra aqui. Coletor de impostos. Aqui eu vou fazer bronze. Aqui no oásis eu vou ter que dar o upgrade aqui. Pronto. E aqui em bar... Eu vou dar o upgradezão. Upgradezão. Manutenção. Acho que manutenção é uma boa, né? Vamos pegar a manutenção aqui pra não perder muito recurso. E vamos pegar também o movimento aqui na areia aqui. Pegar o bônus aqui de movimentação. Isso aqui me impede de perder vida na areia, né? Eu já posso começar a tomar as terras do cara no próximo turno. Começar por cima. Por Urken. Depois desce pra essa região aqui. E aí toma Hardai, que é a cidade grande do maluco. Só que não vai ser fácil, né? Deixa eu ver o que eu faço aqui certinho. Será que eu deveria atacar aqui dentro? Vamos fazer o seguinte, eu tenho quatro arqueiros, né? Você vem pra cá. Esse espadachinho vem pra cá também. Pronto. Vamos vir pra cá direitinho. Eu vou recrutar dois guerreiros de Kopech agora. Não, 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 não. Peraí, peraí. Ah, vale a pena recrutar dois caras de Kopech pensando aqui. Não, peraí, peraí. Vamos recrutar... Sessenta, deixa eu ver aqui. Nossa, o meu lanceiro é melhor. Meu lan... Não. O deles tem mais bom... Putz, é igual, a mesma coisa. Esse lanceiro é igual ao nosso. Vamos fazer o seguinte, vamos recrutar... Dois guerreiros de Kopech aqui. E recrutar mais um, esse machadeiro aqui. Ou mais uma carruagem. Mais uma carruagem tá ótimo. Esse exército aqui vai ajudar bastante também na conquista ali. Esse filho aqui, o Ninlote. Vamos pegar esse cara aqui. Vamos lá, Ninlote. Vamos lá, Ninlote. Ninlote, Ninlote. Vamos tomar essa região aqui, Mephkabé. E cadê o outro cara lá de baixo, hein? Da areia. Vamos vir aqui. O foda é a comida, cara. Comida é um problema. A região de Moot não é nossa, né? Será que eu deveria começar por ela? Vamos começar pela região de Moot. Vamos destruir os caras ali. Fazendo aquelas emboscadas, aquelas escaramuças crota. Atacar, recuar, saquear, né? Vamos começar por ali. Depois a gente começa uma batalha generalizada. Aqui é o seguinte, eu quero muito começar a guerra aqui. Então vamos vir aqui pra cima. Aproveitar que eu tô com os bônus aqui. Oração pra Sete, oração pra Amon. E começar uma porra... Ah, não dá. Porra, tá de sacanagem aqui, né? Tá de sacanagem, né, jogo? Porra, tá de sacanagem comigo, né? Tá de sacanagem comigo, meu. Vamos ver se a gente consegue comida aqui. Vamos fazer pacto de não agressão com esses caras aqui. Com esses invasores do deserto aqui. Eles devem querer dinheiro, né? Toma aí. Caramba, dinheiro pra cacete. Vamos lá. Vamos pegar o máximo de comida que a gente conseguir. Eles têm quanto? Nossa, eles têm 21 mil. Vamos pegar 14 mil aqui. Caraca, é muito ouro, cara. Peraí. Cara, a gente tem muito ouro. Vamos lá, 900 de ouro. Eu vou subindo aqui. Eu vou subindo aqui pra ver até onde ele vai. Olha isso. Olha isso aqui, galera. Cacete. Obrigado aí, cara. Caraca. Tô rico. Tô com muita comida. Tô rico, não. Quem tá rico é ele agora. Aqui tá construindo. Vai levar uns oito turnos, né? Eu não tenho nenhum especialista pra usar aqui. Pra sacrificar aqui. Pra melhorar isso aqui. Custa só dinheiro, ó. Inscrições, piramídios. Não constru... Putz. A província tem que suprir os ovíris reais. Tem que... A província tem que suprir, né? Então vamos desfazer isso aqui. Tem que ter um prédio especial ali pra melhorar a velocidade. Vamos passar o turno e atacar depois. Não vou fazer pacto de não agressão com vocês, não. Ok. Posição de vizir ocupada. Quer dizer, vaga agora. Expulsamos o nojento do invasor aqui. Da corte aqui. Ouro das minas. Mercenários, puxitas. Nós, crianças do Nile, devemos trabalhar juntos. Eu tenho que escolher alguém. Danyen, Luca, Riquepta. Quem são os Riquepta? Quem são esses Riquepta? Tem uns caras que querem ocupar aqui o... Caramba, eu posso... Quem são esses Riquepta? Ah, Rami Céss, cara. Caramba, eu dei a corte pra ele, beleza. Esse cara vai gostar mais de mim agora, porque eu dei a corte pra ele. Eu coloquei ele como grão-vizir. Eu não queria que as facções ficassem mudando de nome. Isso é chato. Aí eu fico pulgado no final. Fico sem saber quem é quem. Uai, por que que isso aqui não acelerou o processo de fabricar? Ah, não mudou nada isso aqui. Eu devia ter um prédio especial. Não devia ter um prédio especial do ouro ali? Eu acho que não tem aqui. Vamos lá. Vamos vir reto aqui na água aqui. Vamos lá, treta, porrada. Acabou a paz entre nós, meu vizinho. É guerra. Descendentes de papai, só pode haver um soberano descendente de papai. Ó, eu posso lutar contra toda a cidade ao mesmo tempo. Caramba, esse é o exército dele, não é o exército da cidade, não. Eles são poderosíssimos. Eles são poderosíssimos. Batalha noturna. Não alterem absolutamente nada. Só não deixa eles receberem reforço. Vamos, salva. Vamos acabar com eles aqui. Cara, eles são poderosos. Olha a quantidade de carruagem. Maluco, vocês vão ser destroçados pelos meus arqueiros núbios aqui. E vamos lá. Será que ele vai vir pra cima? Ele vai vir pra cima. Cara, é o seguinte. Eu não vou sacrificar minhas carruagens tudo de uma vez. Vem pra cá. Posiciona certinho aqui. Nas areias aqui. Meus arqueiros têm um rende tão insano que a gente pega os caras aqui. Acredito que não vai ter problema de ficar parado aqui. Nossos guerreiros lanceiros aqui aguentam o suficiente até a gente matar os caras. Vamos atirar nos arqueiros deles aqui. Vamos atirar com a habilidade de romper escudo aqui. Vamos ver. Vamos ver se mata bastante essa habilidade. Eu nunca testei. Vamos ver. Caramba, tá matando tudo. Caramba, tá matando tudo. Caramba, tá matando tudo. Caramba, tá matando tudo. Mira aqui agora. Primeiro tira. Ó, 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 ó o cara aqui. Aí é foda, né, meu amigo? Vira pra cá. Recua aqui, desgraça. Aí começou. Aí não, aí não quero, não. Atira aqui. Ó a carruagem dando a volta aqui. Tá dando uma travada bizarra aqui. E eu nem sei o que que tá fazendo travada lá. Vamos lá. Puxa aqui, os caras que estão tomando flechada aqui. Tafir aqui. Tafir aqui. Atira aqui. Ataca aqui. Sonsman. Spell blood. Spell blood. Pronto, deu certo aqui. Caramba. Seguramos aqui. Ó os caras voltando aqui, mano. Que babaquice. Eles vão ficar fazendo isso toda hora. Vão ficar indo e voltando aqui. Ataca aqui com a M&M's. Atira lá embaixo. Atira aqui. Ataca... Taca as H aqui. Tá funcionando. Taca a lança aqui. Tá funcionando bem aqui. Ataca, javelins. Arches, chute. Spell blood. Atira. Ok, protegi os arqueiros. Cara, os malucos são bem fortes, cara. Você tá doido? Eu consegui proteger os arqueiros aqui. Atira. Traga eles. Atira. Atira. Carruagem é um problema. Carruagem é um problema. Beleza, eliminamos o general inimigo aqui. Atira. Atira. Não salvamos nós. Atira. Atira. Soldiers, move. Não! Não! Acabou aqui. Não! Eu avisei que as areias se encheriam de sangue. Não avisei. Agora eu vou ter que jogar extra safe nessa campanha aqui. Pra não perder a maioria dos meus soldados nessas batalhas. Beleza, vim pra cá pra você não gastar munição. Vim pra cá matar. Por que que aqui tá contando como se fosse... Ah, ele tava... Ele tava no modo de defesa. Beleza. Beleza, vamo só passar. Vitória acirrada, mas foi boa. Levanta. Toma! Só pode haver um. Nojento. Ok. Uma ótima briga. Eu? Eu vou pegar comida. O Egito é poderoso e piedoso. Freio os captivos. Eu vou ser tranquilo com ele. O problema... Eu vou terminar de destruir o exército dele, é claro, né? E aí eu vou recuar pro meu buraco de rato. Por qualquer means. Eu não quero lutar contra a guarnição dele. Batalha noturna me permite fazer isso aqui. Calma na cabeça. No pescoço. Bom, liberei uma vez. Bom, liberei uma vez. Vou liberar de... Eu vou ser bonzinho com ele. Porque vai chegar um momento em que ele vai provavelmente desistir. E vai querer ser vassalado por mim. Deixa eu recuar aqui. Vem aqui com o território do amiguinho aqui. Território do amiguinho. Pra me recuperar. Recuperar minhas forças. Eu posso atacar aqui, mas vai dar merda, porque tem dois exércitos. Então, eu vou ficar aqui. Vamos ficar desse lado aqui do rio. Esse aliado aqui, tem um exército fraco. Eu vou mandar ele atacar, já sabendo que ele vai morrer. Mesmo ele tendo um exército fraquinho. Vou mandar ele atacar. Vamos vir aqui. Safe. Vamos destruir o posto de vigia. Safezão. Safezaço. Vamos vir aqui. Não tem ninguém aqui. Olha lá, o poder da coroa cresce. Agora não tem ninguém que se oponha a mim. Esses caras aqui, talvez. Não tem ninguém que tenha potencial... Precisa ter 280 a mais. De legitimidade. Vamos pegar a anexação forçada? Ou a gente pega... Deixa eu ver. Presença na corte. Eu não quero anexação forçada. Eu vou fazer... Tá. Eu vou pegar a anexação forçada aqui. E eu vou pegar a presença na corte nível alto aqui. Pronto. Eu vou colocar a migração de crescimento aqui. GG. Agora eu posso ter na corte... Quatro pessoas aqui. Eu posso expulsar esse cara aqui. E botar uma pessoa. E manter esse maluco aqui como o meu amigo aqui. É o que eu vou querer fazer. Eu não vou colocar todo mundo não. É provavelmente um outro filho ali que eu vou colocar. Sabe o que eu acho interessante sobre esse jogo? Legal. As mulheres não lutam, né? Mas não seria legal colocar uma mulher na corte? Seria uma coisa inteligente, na minha opinião. Colocar filhas políticas na corte. O Total War Romy... Ele tinha mecânicas antigas onde se um filho não fosse ser militar... Ele podia ficar na corte e você upava os talentos de político nele. E ele virava um político do caralho. Eu sinto falta dessas mecânicas. Eu achava elas muito boas. Esse filho aqui... Talvez um exército fraco na mão dele seja interessante, né? Vamos recrutar... Uns lanceiros aqui. Uns cinco lanceiros aqui pra esse filho aqui. Eu não vou querer que meu filho morra do nada, né? Pedra. Definitivamente. Cara, tem muita pedra. Agora que eu tô vendo. Tá, vou botar pra fazer... Vamos botar manutenção, porque eu gasto menos, né? Mantendo as tropas. Eu não vou conseguir tomar essa cidade num turno só. Então vamos ver como é que a gente vai fazer. Vamos passar o turno. Eu tô gastando treze mil de comida, cara. Complicado. Deixar todas as províncias com satisfação positiva, isso não vai rolar. Eu tô gastando treze mil de comida por turno. Eu vou precisar de muita comida aqui. Deixa eu ver. Eu não sei o que eu posso fazer pra conseguir comida. Deixa eu ver. É complicado isso aqui. Madeira. Ah, fonte de renda. Beleza. Eu vou vir pra cá agora. Eu vou ganhar só 5%. Vou ganhar 10%. Eu tô na crise? E não, a gente voltou pra prosperidade. Eu acho que eu vou já começar uma guerra com esses caras aqui. Glória, Becca. Vamos lá. Já treta aqui com esse vizinho aqui. Pronto. Ah, e correu. O cara ali tem o quê? Vamos matar esse vizinho aqui. Vamos começar a fazer umas táticas de guerrilha no deserto aqui. Destruindo o vizinho aqui pra conseguir comida. Desespero pra conseguir comida, cara. E olha que eu tô ganhando. Eu tô ganhando. E tô tendo problema com comida. Imagina se eu tivesse perdendo. Não tem nada aqui. Não tem escudo que presta aqui. Ó, tem um negócio aqui, ó. Joias núbias. Tá, vamos vir aqui. Vamos ficar invisível aqui no deserto, porque eu não sei se o cara vai me atacar. Eu preciso de comida, meu amigo. Vamos lá. É muito pouco a comida que o cara tem pra mim, mas eu preciso de comida. Mesmo assim. Ah, ação na corte. Desconhecido. Não tem mais uma ação contra mim. Ah, deixa eu ver. Oásis de curcuro. Preciso de comida, oásis. Eu ia fazer a parada de comida, não ia? Eu ia fazer. Ah, provavelmente. Ah, aqui... Vamos ver o que eu posso fazer aqui. Trabalho de corveia. Não dá pra colocar nada nível 2 aqui. Vamos colocar isso aqui nível 2 normal aqui. Faz pedra aqui. Não tem mais nada. Já acabou a mão de obra aqui? Vamos colocar... Ordem pública, né? Na pata... Ah... Comida... O asset faz... Melhoria no recrutamento, né? Vai vir todo mundo... Caralho, personagem. Vai vir todo mundo nível alto agora. Melhor aqui. Pronto. A gente vai ter bastante ouro nessa região aqui. Dá pra atacar esse lugar aqui. Ah, eu vou atacar esse cara aqui. Eu não tinha visto esse maluco aqui. Vamos lá. O nosso novo exército. Caramba, tem dois caras aqui, mano. Vitória incontestável. Esse cara é bem fraquinho. Ele mandou dois exércitos pequenos me saquear aqui. Jesus, ele está vindo. Ele está vindo por nós, mano. Nós estávamos muito para eles. Eu vou me curar porque eu quero encher a vida. Tem um outro exército ali. Mas o outro exército ali eu vou liberar para não perder vida. Para não perder apoio, né? Legitimidade. Esse exército aqui é um pouquinho mais forte que o outro. Vamos tentar alcançar esse verme aqui. A gente não vai alcançar esse cara, provavelmente. Mas por que não? Vamos sabotar esse maluco aqui. A pilha. Dá para ficar no território do cara? Um armor mess. Eu acho que eu vou ficar desse lado aqui. Vamos ficar aqui. Deixa eu ver os outros generais. Meu filho, Ninloth. Meu filhinho. Eu vou precisar recrutar uns caras para você, meu filhinho. Arqueiros renomados do alto. Foi 190, 39. Olha. Vamos lá. Make your name or die. Essa cidade aqui vai ser minha. Eu vou viver por isso. Eu estou ganhando bastante comida no processo, né? Vitória acirrada? Eu acho que não tem problema. Só quem vai perder vida são os arqueiros. Toma! É um trouxão. É um otário. É um trouxa. É um trouxa. Pronto. Ganhamos novos deuses. O deus salvou-me. Ganhamos até uma conquista. Descobri todos os reinos egípcios. Eu juro que eu já tinha essa conquista no jogo. Mas, aparentemente, por eu estar jogando Total War Faraó, o Dynasty, ao invés do Pharaoh, que era o jogo base, as conquistas não existem mais. Mas eu juro que eu tinha essa conquista aí. De ter descoberto todos os reinos. Ó, esse cara tá velho já. Quatro, cinquenta anos, o Pairanha. Caraca, o Pairanha vai morrer, eventualmente. O meu... Ah, não. Corenthi. Ele vai morrer, mano, esse general aqui. Cinquenta anos, velho. Ele é casado? Eu já casei todos os meus filhos. Eu não posso casar mais ninguém. Bom, galera. Eu acho que eu vou encerrar por aqui. No próximo episódio... Esse aqui é o Pairanha. Ele tem devoção a sete. Que é o deus do deserto. No próximo episódio de Total War Ferro Dynasty, a gente vai tá invadindo o território dos nossos irmãos aqui. Dos nossos irmãos, filhos de papai, filhos do Berdepta. E vamos tá destruindo eles aqui. Fui!